Olá, gente, tudo bem? Última wafer da série Wafer's da Low Surfer Essa daqui Ela é de avelã Nunca experimentei de avelã Essa vai ser a primeira Vou experimentar com vocês Aqui Qual será o sabor de avelã? Nunca comi nada que tenha sabor de avelã E claro Nesse último vídeo Eu trouxe um iogurte Ou iagurte Como vocês preferirem Ele também é zero Ele é da Itambé Ele é zero lactose também Ele é de frutas vermelhas Aí eu vou Ai, gente, para beber Eu vou Eu vou tomar ele E comer junto com a wafer Vamos lá, então Eu vou abrir a uiva Como vocês sabem Eu sempre como pouco Meus vidros Tem um cheirinho meio estranho Mas é cheiro de avelã É que faz tempo que eu não sinto o cheiro de avelã, gente Faz tempo que eu não sinto o cheiro de avelã Vou pôr aqui Vou pôr aqui as duas Agora eu vou abrir Eu adoro iogurte zero lactose Se alguma empresa me pode mandar Que eu amo danones Que são zero lactose Olha que delícia Nunca pode desperdiçar o que tem na tampinha Muito bom Aí eu vou pegar aqui É bom É bom Bem suave o gosto Olha, saiu quatro Quatro, 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 quatro Ela tem um cheirinho Não sei explicar Mas é um cheirinho muito bom Vamos ver se eu consigo abrir essa daqui no meio Past 그 marado Quatro, 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 quinze Quatro 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 Vamos lá. ele não faz tanto barulho porque ele não é tão líquido ele não faz tanto barulho ele não faz tanto barulho acho que eu não consigo abrir ela no meio o que ele não faz tanto barulho porque ele não faz tanto barulho o que ele não faz tanto barulho mas está muito barulho é muito barulho e não faz tanto barulho Acho que tá tão bom que ele tá tão geladinho Gente, eu não vou comer mais Pelo fato de ter o... Da Nônia aqui Então hoje eu tô meio cheio Então hoje eu tô meio cheio Vou comer só um ano Eu tô meio cheio Eu tô meio cheio Agora deu pra fazer um barulhinho? Eu tô meio cheio Eu tô meio cheio Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Agora vai demorar um pouquinho pra mim fazer de mastigação Eu vou entrar com umas frutas congeladas agora Beijo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí